Alô meus amigos, eu estou aqui com essa figura E aí pessoal, beleza? Homero, agora botou para trabalhar Foi, tem que ser Eu vim aqui na casa dele para nós dar uma geral aqui no pomazinho dele que está ali É a primeira poda, nunca foi podado não Nunca, nunca foi podado não Então vamos dar uma poda Chama-se poda de formação Vamos dar uma geral aqui Também daqui a pouco eu vou mostrar os tanques de peixe dele Agora Coragem está pouca, a verdade é essa, não sei tu Mais pouca ainda Então meus amigos Nós vamos aqui dar uma geral Aqui na Na chacrazinha dele, eu vou Mostrar para vocês e daqui a pouquinho A gente volta Olha aqui meus amigos Isso aqui é o cacau Já está precisando de uma geral mesmo Quer dizer, tudo está precisando de uma geral aqui Está com mais de um ano Está bonito Eu vou dizer isso aí A terra aqui é boa Porque estão tudo verdinho na moda Agora está precisando de uma Isso aqui é a amora Isso aí precisa também? Isso aqui é o que mais precisa Isso aqui se você É bom você pode cortar bem baixinho Porque ela vai ficar uma copa Aqui ela só vai ficar Só um galho Sem futuro Sem futuro Sem futuro Sem futuro Aí Aqui ó Eu estava mostrando a ele A goiaba como está Ele está com esse Essa Fungo aqui que dá Isso aqui acaba com A goiabeira Ele seca Ele come A A seiva todinha Que vira Só que se você não cuidar Ele mata seu pé de goiaba Mata todinha Mata todinha É Se circular Fizer um Um anel Acabou Aí tem Tem bastante Tem Aqui o cajamango Cajamango Só foi duas galhas mesmo Não precisa nem Aqui tem Tamarindo Só o tamarindo É E o que eu estava olhando Conversando com ele O que ele plantou um monte Foi abacate Foi abacate Eu plantei um bocado Foi Tem esses quatro Pés mais velhos Um, dois, três, quatro Quatro ou cinco Cinco Tem cinco E tem os novinhos Se não me engano Ficam cinco ou seis Então pronto E vamos Uva Uva A uva aqui Ela está precisando De Dar uma limpeza Tanto essa Tanto a outra Tanto essa Como a outra Que tem lá do outro lado E depois Já dá uma agilizada Aqui Que esse negócio Está meio Eu achei bonito Esse estaleiro Esse estaleiro E o bom Meus amigos Que quando Pesar Quando essa uva Pesar Que esse nalho O sol O sol estragar Ela cai de uma vez Bof Que nalho no sol Meu irmão De uma hora Para outra Ele fica pôde Desce tudo A chuva e o sol Isso é negócio De quem estava Com a coragem Pouca A coragem estava Pouca Foi tu e quem Eu e Munugu Ninguém sabe Que está com mais preguiça Se era eu Ou se era ele Então está sério Olha Vamos pegar a ferramenta Vamos trabalhar Vamos lá Vamos Meus amigos Eu estou com as ferramentas Aqui na mão Um tesourão Uma tesourinha de poda E esse aqui Eu vou começar Por esse pé de cacau Que É a primeira Ele está muito cheio Está muito cheio Não adianta Desse jeito Tem até um galho Aqui Que já tem até flor Já era para ter colocado Esse bicho Já era para estar Começando a colocar Agora sim Vamos lá Aqui não segura Por causa disso aqui Tem muita flor Muita folha Mas olha Já tem a flor aqui A florzinha Só que já secou Aí nós vamos dar uma poda Porque aí logo logo Ele começa a botar de novo Essa Uma poda boa É sempre aquela Essa aqui Eu vou dar uma poda Quase Maiorzinho Um pouquinho Que é a primeira Sempre no pezinho Sempre no pezinho É Olha aí Porque se você cortar No meio Ele vai brotar Vai brotar do mesmo jeito E aquele galho Que o camarada Vai tirar Não quer mais É Esse bicho daqui Pé de cacau Você pode olhar Um galho desse Tem cinco galhos Cinco galhos É isso que eu estou vendo Se eu só tenho um aqui Não adianta você deixar cinco Vai ser só Só perder nutriente Aí você vai Vai cortar os que não vale a pena E deixar o principal Deixar o principal Aí a gente deixa dois Para não ficar muito Para não ficar muito raliado Como diz Você vai ver que no final Acaba dizendo Eita está cortando muito Você vai ver que fica mais bonito Então meus amigos Eu vou dar uma geral aqui Daqui a pouco eu mostro Como ficou o nosso processo Está aqui meus amigos Olha para esse Como ficou lindinho O pé de cacau Agora ficou na moda Esse daqui Esse daqui Eu devia ser tirado Mas por ele ter umas florzinhas Tinha umas florzinhas aqui Eu não quis tirar não Deixar ele tão bonitinho Mas na verdade Seria bom tirar Mas na próxima nós tiramos Aqui já está Olha aqui A gente não pensava Que não tinha flor Mas está vendo Está saindo Com a quantidade que tinha Tudo isso aqui É florzinha que vai sair Aí do jeito que estava Com folha Ela não segurava nenhuma Que esfriava Olha aí Que poda bonita Que ficou Agora ficou na moda Não foi? Ficou Olha Está vendo aí Fica até mais bonito Fica bonito Fica bonito Bem aberto Assim É É isso aí Esse é o pé de cacau Agora vamos Vamos agora dar uma geral aqui E não vamos mostrar todos eles não Daqui a pouco a gente mostra Como vai ficar Como vai ficar O pomazinho todo podado Né Romero? Na moda né? É isso aí Vamos lá Aê meus amigos Já terminei a minha empeleitada Uma boa empeleitada Uma boa empeleitada Olha aqui Olha como ficou Todo podadozinho Agora aqui ficou Na moda viu? Gostou Romero? Ave Maria Show de bola Nota 10 Olha aqui ó O pé de goiaba Tiramos o que estava o acesso Limpei Estava cheio de broca De coisa Está limpinho Agora sim Agora ficou Para aqui ó O pézinho O pézinho Tamarindo Olha o pé tamarindo Estava cheio de coisa Estava cheio de galho Né Romero? Olha aí Ficou Ficou na moda viu? Ficou Rapaz Aliás tudo né Pé de abacate Geral aqui Pé de abacate Eu não tirei tanto não Porque a primeira poda Fiz só uma limpezazinha Mas Eu também achei que ficou bom Mas ficou Ave Maria Show de bola Um ouro Um ouro mesmo Pé de limão ali É o limão galego Limão galego Aqui um pé de pinha É o pé de pinha É E tem o pé de uva Que nós demos uma geral aqui Não foi? Foi Vamos lá dar uma olhada Vamos dar uma olhada Isso aqui está um mato danado Mas amanhã A gente dá um grau aqui Pronto Nós demos uma limpeza aqui No pé de pinha Que agora ele vai soltar Pé de pinha Pé de uva Agora ele vai soltar Broto novo Para poder Começar a soltar flor Aí tirei tudo Quando foi galho velho Que estava atrapalhando Ficou só os ramos Para poder começar a botar A uva Se Deus quiser Para começar a botar uva Que eu achava Que da vez que caiu a folha Ele estava doente Não é normal É normal Você vai ter que Tirar essa folha velha Todinha Para poder Na folhinha nova No brotinho novo É que vem o caixinho É que vem o caixo de uva Tá vendo aí rapaz Beleza? Agora meus amigos Eu quero Eu vou gravar ali Eu mesmo vou gravar ali Os tanques de Romero E ele vai me explicar alguma coisa Vamos dar uma olhada lá Bora Olha meus amigos Estou aqui nos tanques dele Vou pegar umas Umas informações Vou só filmar rapidinho Que eu fui buscar Ali um negócio Para nós Eu vou filmar aqui Rapidinho Esse é o tanque grande E esse é os tanques pequenos Como eu desci Eu não sei de nada Desses tanques Vou deixar São um Dois São quatro tanques Ó para isso Ele diz ele que Que tem vários tamanhos Aí Tamanho de peixe aqui Quando ele chegar aqui Aí eu vou Eu vou perguntar a ele Como é que funciona Esse negócio aqui Beleza? Porque Como é o processo Que ele usa aqui Aqui Ele chega neste tanque E a gente Conversa mais um pouquinho Esse é o tanque gigante dele Olha eu mostrei Mas eu não sabia de nada O dono do equipamento Está aqui Romero Aqui tem quantos peixes? Aqui tem mil e oitocentos peixes Mil e oitocentos peixes Que está com quanto tempo? Está com um mês Se não me engano Um mês Esse é o tanque O tanque É mais novo Dos peixes Mais novo ou não? É o mais novo É né? Esse aqui é o mais novo Esse é o poço grande Que eu botei Aqui tem sessenta mil litros de água Sessenta mil Muita coisa Mas é grande É enorme o tanque É grande Aí eu botei mil e oitocentos aqui E ali a cada poço daquele Eu botei duzentos Sim Aí aqui é tudo no tamanho só Ou tem vários Tamanhos diferentes? Não Aqui tem outros diferentes Esses dois primeiros de cima Os peixes já estão mais velhos Sim Cinco meses mais ou menos Cinco meses Aproximadamente duzentos gramas Duzentos e dez gramas Ah sei, sei, sei Aí esse aqui já foi o mais novo Foi uma repicagem Aquele que você pegou ontem Foi de qual tanque? Eu pegou ontem Foi desse segundo Desse segundo, é? Desse segundo Eu estou entendendo Inclusive até baixei um pouquinho A água dele hoje Para colocar outro Ah, eu vi Eu vim agora Há pouco E vi que ele estava Eu baixei ele Aí coloquei essa água Eu não baixo Outra vez não Porque o pessoal fala Que se baixar por completo Aí entra aquela água nova Vai ficar mais difícil Entra Entra, é justamente É um choque térmico É um choque térmico É um choque térmico Mas é bem interessante Esse negócio mesmo Por isso que é bom Você ter esse processo Tem outros tanques Justamente É porque em um canto só É que nem você Tem aquele que cresce muito E os outros Que não crescem de jeito nenhum Tem deles que não crescem Praticamente nada É Aí você tem que Estar fazendo essa repicagem Eu lá no meu açude Tem tambaqui bem grande E tem outros desse tamanho Eu mesmo estou aprendendo Você também Mas o camarada tem que pegar Esses detalhes É aprendendo Mas vivendo e aprendendo É Vou fazer Vou fazer Se Deus quiser Nesse verãozão Eu quero fazer Eu quero fazer uns Três ou quatro tanques Para poder fazer Essa repicagem Que nem você diz Na barragem Não cria peixe lá Ele faz direto Isso também Com os galalões Sempre faz repicagem Compreendo um lado Os maiores Para outros Porque Tem deles que é mais perto Come demais E o outro Meio abestralhado Aqui já meio abestralhado É Mas é Não come Aí tem que fazer Sempre fazer repicagem Então tá certo Foi até bom Porque eu pego Essas aulas Que estou aprendendo E gostei do jeito Eu gosto de criar É bom É bonito Não é bonito É bonito demais É bom e bonito Então tá certo É aqui os postos dele Quatro Aí tem esses bichos aqui Tu sabe mais ou menos Quanto litro de água Tem cada um desses? Tem Tem Cinco mil litros Cinco mil litros Cada dele Cinco mil litros Aí a quantidade é essa Uns falam de botar Trezentos peixes Outros falam que Duzentos e cinquenta Outros falam mais Mas O corretamente mesmo É duzentos peixes Duzentos no caso Quatro Mais ou menos Quarenta peixes por mil litros Quarenta peixes por mil litros Tem gente que tem Essa criação De caixa d'água Que bota até Sessenta Sessenta peixes A cada mil litros Mas eu acho que É muito apertado Muito apertado Desenvolve dele E também tem que ter Um sistema de filtragem Muito bom Tem que ter um sistema De filtragem muito bom Senão O peixe não sai do canto Não sai do canto É justamente Então é isso Então é isso meus amigos Eu estou Conversei um pouquinho Já trabalhei com sua Feroz Vou tomar uma refrigerante Agora mais Vamos lá Com o Romero Passar o calor Bora Pronto meus amigos Esse foi mais um vídeo Aqui com o Romero Das Artes Dando uma geral Aqui no site dele Olhando essa criação De peixe Para eu aprender Um pouquinho com ele E botar na prática Lá no meu terreno Espero que você tenha gostado Do trabalho lá E é isso aí Vou ficando por aqui Vou tomar uma refrigerante Ali com ele E até o próximo vídeo Se Deus quiser Fique com Deus E um abraço Valeu